Se movimentou o Jô, pediu de volta alguém azul, ajeita, bota na frente, da Alessandro, rolou pro Zemário, vai pro fundo, tentou cruzamento, voltou no Zemário de pé direito, subiu Andrezinho, Jô pra Leandro, Damião, GOOOOOOOL do Internacional! Leandro Damião, número 9, e Semário na segunda tentativa, a casquinha do Jô, e o mergulho de Leandro Damião, pra balançar a rede do Botafogo aos 13 minutos do segundo tempo, e o Colorado tá em vantagem, Alessandro foi muito festejado, ele organizou a jogada.